A linha de tratores John Deere com 12 modelos expostos no estande na 11ª edição da Tecno Show em Rio Verde, Goiás, chamou a atenção até mesmo de quem é do ramo. A empresa trouxe para cá o que tem de melhor. O trator 8 335R da série 8R com 335 cavalos é um exemplo. Ele tem um sistema de controle de implementos com 5 válvulas de controle remoto e engate de 3 pontos, com capacidade de levante de até 8.300 kg. Em conjunto com as plantadeiras John Deere da série DB, o trator pode plantar até 180 hectares em apenas um dia. Excelente para o plantio de grãos, também tem um bom desempenho no preparo de solo. É ideal para cobrir grandes extensões de terra em pequenos intervalos de tempo. Era o que o produtor de soja e milho precisava para incrementar sua produção. Eu escolhi pela capacidade dela, o tamanho. Lá eu estava com máquinas já de mais de 10 anos. Eu tinha 9 plantadeiras e agora substituí por 2 plantadeiras de 45 linhas, que vai fazer o mesmo serviço das 9. E em função da tecnologia que tem também. Tem o RTK, piloto automático. A semente pode jogar com variação de plantas por área. E a tecnologia que tem toda a máquina em si. Aqui um exemplo típico, onde os sistemas mecanizados John Deere vêm ajudar o produtor, no sentido de reduzir a necessidade de mão de obra, ter uma mão de obra mais qualificada. E ao mesmo tempo ele está substituindo 9 plantadeiras e consequentemente 9 tratores, 9 operadores, por dois conjuntos, um trator 8,335 e duas plantadeiras de 45 linhas, que farão exatamente o mesmo trabalho. Com isso ele vai ter a possibilidade de fazer numa janela menor, reduzir a quantidade de pessoas e aumentar a sua capacidade de plantio. Esse é um exemplo típico, esse produtor é um exemplo típico da utilização do sistema mecanizado John Deere. Com foco na agricultura do centro-oeste brasileiro, a John Deere traz outra novidade para o mercado. A nacionalização das máquinas é um fator de grande importância para a John Deere, já que permite à empresa um acesso maior a produtores que querem investir em tecnologia de ponta. Um dos exemplos é destaque aqui na feira. É o pulverizador 4730. Com alta capacidade de trabalho, ele opera com velocidades de pulverização de até 32,5 km por hora, sem prejudicar a qualidade da aplicação. Tem tanque com capacidade de 3.028 litros de cauda. Com motor de 248 cavalos de potência, atinge velocidade de transporte de 49 km por hora. Chega logo aonde é necessário. E a partir de maio, já vai estar nas revendedoras, à disposição de quem quiser ter este nacional. Uma máquina extremamente forte, resistente para a nossa região. E principalmente aqui para a Tecno Show, que exige muito da parte da tecnificação. É um equipamento já com piloto automático, cortes de sessão, que você consegue trabalhar muito bem e pulverizar de uma maneira extremamente eficiente e rápida em uma velocidade acima da média, que é dos 50 km por hora. E agora com uma grande novidade, que ele é nacional. Legenda Adriana Zanotto E aí